O Superior Tribunal de Justiça sediou na noite desta quarta-feira a solenidade de outorga do troféu Don Quixote, que está na sua 30ª edição. A entrega das comendas foi realizada no plenário do tribunal e também transmitida ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. A premiação é promovida pela revista Justiça e Cidadania e pela confraria Don Quixote. Uma novidade deste ano é que, além dos troféus Don Quixote e Sancho Pança, foi entregue a medalha centenário Orfeu Salles, jornalista e idealizador do evento. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que já recebeu dois troféus e foi agraciado com a medalha, ressaltou as qualidades do homenageado. Um homem lutador pelos direitos humanos, pela dignidade da pessoa humana, mas, sobretudo, um sonhador, que é lutor pela democracia, pelo Estado de Direito e pelo amor, principalmente, aos mais vulneráveis e aos mais pobres. Vários outros juristas foram agraciados com a premiação, entre eles o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o ministro Dias Toffoli. Orfeu renunciava à opinião própria em respeito somente à verdade, tal qual era Orfeu. E por que era assim? Porque Orfeu conhecia a Deus e, por isso, ele conhecia os homens. E o nome de Orfeu hoje se denomina Saudade. Esta homenagem é um reconhecimento àqueles que cumprem cotidianamente o seu dever e o seu mistério, no âmbito da justiça, orientados por um firme compromisso com a ética e com os direitos da cidadania. O troféu Dom Quixote é entregue como uma homenagem às autoridades do mundo jurídico que mais se destacam na defesa da ética, da justiça e dos direitos da cidadania. Já o troféu Sancho Panza foi criado para condecorar as personalidades que, já tendo sido agraciadas com Dom Quixote, se mantiveram fiéis aos mesmos princípios. Dom Quixote, Della Mancha e Sancho Panza, a percorrerem os caminhos ensolarados da Espanha medieval, representam o idealismo e a pureza na luta contra a injustiça. É como prova do reconhecimento desses valores na atuação cotidiana dos ilustres agraciados que a revista Justiça e Cidadania, desde 1999, outorga com humildade e gratidão o troféu Dom Quixote e o troféu Sancho Panza. O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, recebeu a medalha centenário. Ele, que é presidente do Conselho Editorial da revista Justiça e Cidadania, ressaltou a importância das comendas para o meio jurídico. Quando assumi a presidência do Conselho Editorial da Justiça e Cidadania, passamos então a desenvolver inúmeras pautas interessantes. Renovamos a revista, várias entrevistas relevantes. Muitos dos que estão aqui nos deram a honra dessa participação. Me sinto muito honrado de presidir o Conselho e de que o feio hoje, orgulhoso desse trabalho que vocês desenvolvem em continuidade ao que ele iniciou. Música